Esta é a vista aqui do Mida Douro da Camacha. Veja-se todo o Atlântico, o mar... Espetacular! Clara, dá aqui umas palavrinhas para a Carell TV. O que é que achaste aqui da madeira? Sei, é uma zona muito chique. É muito verde, tem uma paisagem espetacular. E assim, a nível de alimentação, como se nos vem? Nós estivemos já em dois restaurantes, bastante animados. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Até tivemos karaoke. Tivemos sorte também porque havia três festas aqui também. Algumas festas. Foi muito engraçado. Também, no primeiro dia ficava um bocadinho triste. Estava... 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 Estava sempre assim muito... Muito úmido e muito escuro. Mas hoje está um dia espectacular. E realmente... É pá, vale a pena. Vale a pena. Aconselhas as pessoas? Aconselhas as pessoas de irem à madeira. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, acho que realmente fizeram um trabalho com muito valor. Está tudo no sítio. Nós andámos já quase uma ponta a outra da madeira. E pouco ou nada de ver os tragos que realmente foram vistos através da televisão. E está... Está... Trabalharam muito bem. E pronto. A toda a população da madeira. E... E... Também... O... O dono ministro do Rio Cabo. Que é o... O senhor Alberto João Jardim. Acho que... Que é de louvar realmente o trabalho que fez. Porque está... Está realmente indicado. Muito indicado. Ok. Maria. Umas palavrinhas também. Da tua experiência. Aqui na madeira. Da viagem de avião. Então... É de aconselhar a outras pessoas? É. É ótimo. Acho que isto é muito lindo. Hoje temos um dia brilhante. Tudo ilumina a nossa volta. Acho que vale a pena fazer este passeio. Gostei muito. Gostaste da carpirinha? Gostei muito da carpirinha de hoje à noite. Foi realmente assim... Um bocado muito alegre. Muito divertido. Divertive-me no chinelo. Foi uma paródia. Uma festa. Gostaste de ouvir a Vânia Fernandes cantar. Gostaste de ouvir a Vânia Fernandes cantar. Gostaste de ouvir. E pronto. Acho que está tudo muito bonito aqui na madeira. Também gostei da viagem. Do avião. Foi espetacular. Correu bem. E pronto. Estou contente. Acho que é de aproveitar. E é de cá voltar novamente. É. É de cá voltar. Ok. Agora vou eu falar um bocadinho. Vão me ver a mim. A dar o meu testemunho. Neste pequeno vídeo. Eu... Já é a terceira vez que venho à madeira. Tenho visto muita evolução. Já pela primeira vez em 1987. Nessa altura não havia túneis. Não havia estas estradas que há. Não havia praticamente nada. Para terem uma noção. Nós demorávamos para dar a volta à ilha um dia inteiro. Quando agora em duas horas. Se calhar nem tanto. Conseguimos nos pôr de um ponto da ilha até ao outro ponto. A evolução é enorme. A última vez que tinha estado cá. Ou seja, a segunda. Foi em 2005. Nessa altura já havia uma grande evolução. E mesmo agora. Tal como a Clara disse. Não vi vestígios nenhum. Do que se passou. Da tragédia que acelou a madeira no ano passado. E é de facto incrível. É um sítio espetacular para dizer. Tivemos, como vocês vão ver. Um vídeo lá em cima. No monte. Um bocadinho para cima aqui da Camacha. Em que apanhámos uma beleza. Uma natureza. Um bocadinho fora do normal. Fora dos roteiros turísticos também. Atrevemos-nos a subir de serra fora. Mesmo por caminhos quase de cabras. Como se costuma dizer. E foi muito bom. A Vemos de Cabo Aldar. A Mangustão World Team. Vai com certeza. Crescer um grupo aqui na Madeira. É o nosso objetivo também. E pronto. A nossa intenção é tornar estas visitas. Não direi mensais. pelo menos três a quatro vezes por ano. É o nosso objetivo futuro. E pronto. Espero que gostem deste pequeno vídeo. E até a breve. Tchau. 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 Tchau.